Olá! Confira os principais destaques do Vida Mais dessa semana, que agora está com vinheta nova. Roda aí! E pra começar, você sabe quem é um especialista em arritmias cardíacas? Não? A sociedade brasileira dessa especialidade aproveita o Dia Mundial do Coração, comemorado nesta segunda-feira, dia 29, para apresentar o arritmologista, responsável pelo tratamento, diagnóstico e avaliação das arritmias cardíacas. E na próxima quarta-feira, será comemorado o Dia Internacional do Idoso. Na Baixada Santista, a população acima de 60 anos cresceu 44% em uma década. Hoje, eles são mais de 150 mil. E o SESC realiza uma programação especial na data, com dança, música e teatro. Não perca a programação. Confira aqui no nosso link. E agora, uma notícia internacional que vem preocupando a todos. A Organização Mundial de Saúde alertou nesta semana que as infecções pelo vírus ebola devem triplicar para 20 mil casos até novembro. Casos de esforços para combater este novo surto não sejam ampliados e reforçados. E para este final de semana, pautamos uma matéria que fala sobre a importância das vitaminas na nossa alimentação. A, B, C, D, E, K. Afinal, vocês sabem quais alimentos encontrá-las e quais os benefícios que trazem à saúde? Não perca neste final de semana. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br. Acesse nosso canal no YouTube e faça sua inscrição. Até a próxima semana.